Aquecida bem rápida porque o sol já está mostrando para que vem e muita gente já estava aí, já se alongando e aquecendo. Então assim ó, gratidão viu, vocês que estão aqui, né, com o Mato Secretário de Educação, já se vai, segunda edição, tivemos 150 inscritos, superamos o ano passado, tinha uma lista de espera se a gente quisesse colocar aqui 200 até mais, mas vamos devagar, é o segundo ano, se Deus quiser, essa corrida lá ficará no calendário. É um, é dois, é três, bora pé na pista, bora bater, bora Zói, bora Zé, bora Marcão. O primeiro colocado aí no geral 5km, é o nosso atleta Zé das Frutas, junto com o Grosso Ver Corrido e Mago, parabéns, parabéns. Estou bem ótimo, parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.